Eu vou chamar o quadro da TV, que é o primeiro jornalismo pra você ver antes dos telejornais na noite. Quer apostar? Joga no ar, vamos lá. Olha, aqui tem uma notícia aqui que diz o seguinte, inscrições abertas para o 12º Unireg. O reggae é um estilo de música originária da Jamaica, que devido a predominância negra no Maranhão, é maior consumo de reggae hot, reggae raiz, recebeu o título de Jamaica Brasileira aqui no Maranhão. Como forma de valorização da cultura regueira, acontece entre os dias 21 e 22 de novembro, 12º ano do Festival Universitário de Reggae, rapaz. Olha aí, patrocinado aí, as inscrições estão sendo feitas no Palacete Gentil Braga. Que legal, né, a Universidade dando apoio ao reggae aí. Tem uma charge aqui legal, ó. Você quer conferir, ó? Olha a charge legal aqui, ó. Rio 2016, veja aí, ó. Oba! Agora vamos poder praticar livremente tirar o alvo, levantamento de braço e assalto triplo. O que é isso, rapaz? Deixa eu ver aí. Cadê? Cadê a charge? Hein? Rio 2016, não tá no ponto, não? Ah, sim. Ah, a bandidada já tá se preparando pras Olimpíadas, né? É, mas olha, olha eles que se cuidem, né? Vamos lá. Tem uma charge animada aqui também legal, vamos conferir. Aluno requer explicações sobre o cancelamento do Enem. Olha o que o aluno tá fazendo. O Elen foi cancelado, vazaram as povas. Vamos assistir? Confira aí, vamos lá. Alô? É do MEC? Eu quero saber por que que adiaram a prova do Enem. Certo, vazou a prova, mas ela conta ponto no vestibular. Como é que eu fico? Claro que vocês vão aplicar outra prova, mas eu tava pronto pra aquela prova. Ah, é o mesmo nível, mas a prova nova eu ainda não sei as respostas. Da que vazou eu sabia, claro, se não eu não tava reclamando. Porque meu pai comprou. Não, não, bandido não. Bandido é quem roubou, meu pai pagou. O quê? O senhor não vem me dar lição de moral e os meus direitos? O dinheiro, eu quero o dinheiro do meu pai de volta. Com quem você tá falando, meu filho? Com o MEC, eu tô pedindo o seu dinheiro de volta. Desliga, 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 desliga! É, depois fala que a minha geração é alienada, não cobre os direitos, não rio indica. Esse negócio do Enem tá brabo, né não? Olha, tem umas dicas de saúde aqui, ó. Chás para quem sofre de cistite. Sabe o que é cistite? Daqui a pouco eu explico, vamos lá. A cistite é a inflamação na bexiga causada por bactérias presentes no intestino. Olha, aqui se sabe de tudo de pesquisa, ó. Geralmente o principal sintoma apresentado costuma ser a dor, ardência ao urinar ou aumento de frequência de micção e febre. Por causa da dor, algumas pessoas passam a interromper o ato de urinar logo nos primeiros jatos. Deste modo, a bexiga não é esvaziada e sente-se à vontade para urinar frequentemente. Para combater a cistite, é bom beber chás diuréticos, olha aí, tá vendo aí? Que ajuda a limpar o sistema urinário. É por isso que você tem que ir na farmácia popular da doutora Gabriela, que lá tem chás de tudo quanto é tipo na farmácia popular, na G-Farma, viu, ó. Na G-Farma, os três endereços que eu dei aí, ó, viu, ó. Como exemplo, olha o chá para quem tem cistite, anote aí, ó. Chá de douradinha do campo, infusão nas folhas da planta, chá de quebra-pedra, rapaz. Esse aí é legal, que é uma pedra, viu, esse é bom demais, que pode ser feito com toda a planta e chá de folha de cabre-uva. São os chás que você encontra lá na G-Farma, tá bom? Lembre-se, consultar o médico regularmente é legal, tá bom? Olha, eu quero saber se você tem já esse cartão aqui, o seu plano de saúde, já tem? Já tirou o seu plano de saúde, já? Da Atende, olha aqui, ó, 3878 mil, ó, plano de saúde da Atende. Tem esse plano de saúde, quem nem tem o plano de saúde, tá pebado, né não, ó. Tem que ter o plano de saúde do doutor Luiz Alfredo Simões, né não? Tem que ter, se não tiver, dá problema. Vamos lá, atenção. Celular verde usa manivela em vez de tomada. A fabricante britânica TCL divulgou recentemente um celular verde, que usa uma manivela para ser recarregado, para ser carregado, olha aí, ó. De acordo com a empresa, girar a manivela por um minuto garante energia para quatro minutos de conversa no celular ou quarenta e cinco minutos de música no tocador digital do mesmo produto, que também tem um painel para ser recarregado com energia solar. Eita, é mais um celular que vinha inventado. Sabe quanto custa? 130 libras, 370 reais, ó, vai ser lançado no mercado esse celular aí, ó. O novo celular, viu, ó. Nós estamos dando aqui em primeira mão, você não sabia disso aí, ó. Seis mil pessoas decam suas casas em Tauã com a chegada do Pufão Parma. Meu amigo, essa região aí, hein. Olha aquele terremoto ali na Indonésia, que coisa triste, né. Tá aí, tá todo mundo saindo de lá que já vê um tufão aí. Eita, Jesus Cristo. Data do Enem será divulgada na quarta-feira, diz o ministro de Educação, Fernando Haddad, viu. A nova data dessas profas do Enem aí, viu, que vazaram, mas... Antes, tarde do que nunca. Morre... Sabe quem morreu? Eu tenho certeza que... Será que alguém noticiou isso? É a morte dela hoje? Morre a cantora Mercedes Sousa. Ninguém sabe disso ainda? Não, não? Olha, ninguém sabia. Pô, morreu. Primeiro lugar nós estamos dando aqui, porque a internet é pro mundo inteiro. Quem me ator inventa a internet? Aqui nós damos antes do que os jornais da noite, ó, ó. A cantora... Cadê a música dela, rapaz, ó? Ó, a cantora argentina Mercedes Sousa, de 74 anos, morreu hoje em um hospital de Penuzara em consequência de uma afecção hepática que se completou devido a problema de cardiorrespiratório. Sousa, nascida em San Miguel de Tucumã, em 1975, foi a cantora folclórica mais recondecida e premiada da Argentina, né. Canta a voz bonita, Mercedes Sousa, viu. Niemais sai da CTI, do CTI, mas ainda há previsão de alta. Ela tá com cento e quantos anos? Cento e dois, cento e três anos, né? Oscar Niemais, o construtor de Brasília. Esse daí, meu amigo, mostra a marca aí, aquela marca bonita da Maquibomba, mostra. Olha, muitas pessoas estão reclamando que o verão tá pesado, o sol tá quente e as plantas tão morrendo. As gramas tão ficando amareladas. Por quê? Porque não faz um serviço com a Maquibomba. Tem que fazer os retornos nas rotatórias de São Luís, viu, prefeito João Castelo? Temos que fazer esse trabalho com uma irrigação artificial automatizada que ao mesmo tempo fica lá molhando as plantas, porque faz um investimento público, gasta o dinheiro do público e as plantas não sobressaem, não é não? Então a Maquibomba tem, mostra aí a irrigação da Maquibomba, mostra aí, ó. 3, 2, 4, 4, 0, 4, 18, não é isso aí, ó. Tem lá, fica irrigando, bonito, o verde fica mais verde, né? Tudo fica muito mais bonito com esse trabalho do meu Igor Renato, que tem uma empresa na Avenida Guajá. Já mostrou aí? Olha aí, ó, como é que é, ó. O verde fica, você faz o investimento na sua casa, na sua chaca, no seu sítio. Ah, tá chovendo, tá chovendo, quando chega no verão morre tudo. O que que adiantou o investimento? Tem que ter uma coisa chamada na vida? Manutenção e conservação. Se não tiver, morreu Maria Preá. Tá bom? Mostra de novo aí, ó, 3, 2, 4, 4, 0, 4, 0, 8, e o Pelézinho tá do lado dele, Pelé Jardineiro, ó. Ao lado, plantando, colhendo as coisas bonitas. Tem uma loja do Pelé lá no Pequimão, uma outra lá na entrada da ponte do Caratatíua, entendeu? Entendeu? Então, na verdade, você tá vendo aí que tudo tem que ser feito em parceria, né? Se você não fizer, não voa! Ou então, como diz o Caboclo lá do interior, não a voa. Não, vamos lá. Lula visita a Bélgica em busca de parceria. Lula... Ah! Tá vendo? Ó, Lula visita a Bélgica em busca de parcerias, entendeu? Tá vendo aí, ó? Ó, tá visitando a Bélgica aí. Acidente de trem deixa 5 mortos e 100 feridos na Tailândia. Olha aí, ó. Isso foi hoje de manhã, ó. Hoje pela manhã, ó. Um trem descarregou nessa segunda-feira, às 7 horas por causa de forte chuva na região do sul da Tailândia. Ó, tá mudando aí, ó. Ó, tá vendo aí, ó? Agora. Escolas técnicas francesas pagam por comparecimento de alunos. Olha aí, ó. Para lutar contra a evasão escolar, alguns estabelecimentos técnicos de ensino da França, você diria pagar os alunos para assistir às aulas e oferecer até ingresso de futebol. Meu amigo, onde é que é isso, rapaz? A partir dessa segunda-feira, três escolas nos arredores de Paris ofereceram o prêmio de 10 mil euros, 26 mil reais, para a classe que menos faltar às aulas. Quer dizer que lá também falta, né? Só aqui, né? gasear a aula, gasear. Mântega formaliza em péstimo de 10 bilhões ao Fundo Monetário Internacional. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti